Seja bem-vindo os taurinos aqui no nosso canal, muito obrigado pela sua visita, viu? Esse vídeo aqui pra falar da sua personalidade, característica, como também quais são os signos que você combina, ok? Você no canal, por favor, se inscreva, dê seu like e compartilhe nossos vídeos, muito obrigado, viu? Não esquece de ativar o sininho aí, também receber notificações, sempre que o YouTube tiver novos vídeos aqui, ele vai notificar você aí, então ativa o sininho aí, viu? Vamos saber aí, touro no amor, os taurinos típicos não buscam relacionamento de ocasião, viu? Ele quer se casar, criar família, ter filhos, nessa procura muitas vezes se decepciona, mas quando encontra a pessoa certa, vão até o fim, viu? É um dos signos mais fiéis, o taurino exige de sua parceira compromisso total, companheirismo e muito sexo, relacionamentos morno não duram em conturo, viu? São perseverantes na busca pela estabilidade, quando são na busca pelo amor. É um relacionamento difícil, tenta de tudo para reverter o desentendimento e esgota todas as possibilidades. Agora, quando desistem, não querem mais nunca saber da pessoa, viu? Ok, taurino? No trabalho, por sua necessidade de estabilidade, né? Tem um funcionário, taurino, e sua equipe, é uma tranquilidade. Ele vai fazer de tudo para agradar, porque não gosta de trocar de emprego, viu? Vamos saber então aí, quais são os signos que você combina aí, taurino. Você combina com câncer, dois signos que prezam a família e uma vida pacata, ou combinação perfeita aí, viu? Com câncer. Você também combina com capricórnio, dois signos que prezam aí a estabilidade. Ela é um relacionamento que tem tudo para dar certo. Você também combina aí com virgem. Por ser do mesmo elemento terra, e por ser mais realista, né? Combina muito bem, viu? Você também combina com escorpião aí, touro. Por ser o signo oposto e completar, né? Se completar, um ensina muito ao outro. O jeito de desapegar do escorpião pode ajudar touro a relaxar um pouco mais, viu? Né? E não se levar tão a sério. Então, aí gostou do vídeo, né? Deixe o seu like. Outra coisa, no final desse vídeo aqui, na tela final, tem as previsões atualizadas para vocês aí, taurino. Muito obrigado, voto sempre.